Segundo informações de uma fonte da própria Secretaria de Finanças, a Secretaria não tem condições de realizar o campeonato. Porém, o prefeito Ayres vai tentar se desdobrar para realizar o Campeonato Municipal de 2019. 60 mil reais para realizar o campeonato. 60 mil reais para realizar o campeonato. Enquanto isso, a criançada, que é onde o dinheiro deveria ser investido, não em marmanjo, até porque isso não pode, né? Isso é uma gentileza que a prefeitura está fazendo. Na verdade, a prefeitura não gasta dinheiro com maiores de 18 anos. 60 mil reais. O campeonato vai ou não começar? Campeonato 2019. Vai ou não ser realizado? Essa semana terá uma reunião decisiva. O campeonato está previsto para começar no próximo domingo, dia 19. Próximo domingo, dia 19, o início do campeonato. Vamos aguardar.